E aí galerinha, belezinha? Brazuca e Newark, pra você mais uma vez nesse web canal, nesse web TV, eu estava limpando a minha GoPro, agora está aqui na minha frente, eu estava limpando ela, os vídeos e tal que tinha lá, e eu achei um vídeo muito bacana, lá de Catar, quando eu estava indo no Metro, eu estava indo para o jogo do Brasil, apareceu o mexicanozinho assim com um boombox atrás das costas dele, cantando, tocando o terror, eu acho que você vai gostar, dá uma olhada nesse vídeo, se você gostou, dá uma olhada aí, tem muito mais vídeo bacana pra você, falou Brazuca, até mais! Oi gente! Oi gente! Oi gente! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL